E aí meus queridos, eu sou o Dranguil, quem fala com vocês é o Rulinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo E me... estamos aqui simplesmente na dungeon que eu mais odeio nesse jogo A dungeon que mais demora, a Didn't Know This Dungeon O cara falou que ele não conhece essa dungeon, já conversamos muito bem E eu tô com um personagem aqui que talvez vocês não conheçam É um druida Trolls Andalari que eu resolvi criar pra poder jogar Tipo, eu... não sei se vocês sabem, mas eu tenho um druida na aliança, né? E esse druida, ele já tá level máximo Só que eu queria muito não ter que transferir ele Gosto muito de jogar de druida, mas eu não queria não transferir ele Porque... vai grana, né? 80 reais E eu queria saber se a gente consegue upar esse personagem aqui Até o level... 120, antes do prepet Vocês acham que a gente consegue exibir barra de poder? Vou aumentar aqui, eu tô configurando as barras, esqueci que eu tinha que configurar Sem borda e exibir cores das classes Ok Pronto, deixa eu curar o tanque aqui agora, senão ele vai ficar chateadinho Caralho, eu zé uma skill e ele já curou a vida toda Muito bom Muito bom, cara A gente pode... Aqui a gente pode até ajudar batendo nos bichos Porque... Basicamente o tanque não precisa de cura, né? Vamos colocar só os bagulhetinhos nele aqui Uma curinha já vai a vida inteira Muito bom Não vou nem arrastar a... Nossa, eu tinha esquecido como é gostosinho fazer essas dungeons low level Porque é muito tranquilo, mano, de curar os malucos Eu queria fazer esse desafio pra gente aqui no canal Porque eu sei que tem muita gente que tá chegando no WoW agora Tem muita gente que tá começando E a galera muitas vezes não sabe como... É... Progredir, né? Como, cara, hooligans, qual a melhor maneira de upar hooligans? Como é que faz pra poder jogar o WoW? Eu não sei, estou perdido E então eu resolvi criar esse boneco pra vocês aqui Ele é um Troll Zandalari Pra quem não sabe Ele... Ele começa no level 20, né? Pra você liberar ele Você tem que fazer as missões Exaltar lá no mapa do Dazar Fazer um monte de papagaiada No Shadowlands vai acabar isso Podem ficar tranquilos Então não tem muito estresse Ai, quase caí já Ai, já fui de... Which way? O cara não sabe o caminho, mano Ai é um pouco complicado Os senhores das serpentes são invencíveis Deixa eu só dar uma curadinha aqui O bom do Druida Pra quem não sabe É que a gente pode ficar colocando as curas por segundo no cara E ele vai ficar bem tranquilo por um... Bom tempo, sabe? Vocês podem ver ali, ó Que as curinhas por segundo ficam nele E aí eu só complemento Caçando um pouco de habilidades Mas só que ele tá tomando muito dano nesse tanque Talvez ele não esteja com 7 de herança, né? Como ele falou que ele não conhece essa dungeon Eu vou gastar minhas recomposição rápida Pra tacar tudo na cabeça dele Deixa eu ver Não, recomposição rápida Que é uma skill que eu uso single, né? Essa dungeon aqui ela é bem chata, mano Porque ela... Você tem que ficar indo e voltando várias vezes A gente vai pra um lado lá no final Depois a gente volta Olha o tanto de boss que tem pra fazer nela É um pouco triste É talvez um pouquinho jururu Pra quem não sabe também Estou utilizando alguns addons, né? Esse aqui vocês acabaram de me ver configurando a barra Mas eu também utilizo um addon Que é bom pra dar de spell Que chama The Cursive Ele fica esses quadradinhos aqui Quando os caras tomarem alguma coisa Que seja prejudicial à saúde Esse addon vai me avisar E eu só vou clicar ali E não vou precisar nem dar de spell Eu só clico na habilidade... OBS, né? Eu acho que se eu não tiver uma habilidade de spell liberada O addon não vai funfar Então eu preciso vir aqui E ver qual nível que vai liberar minha habilidade de spell Se eu não me engano É... Essa aqui, ó Cura da natureza Quando eu liberar ela eu acho que... Nossa, morreu Caralho Eu não tô conseguindo curar ele, mano Ele tá muito... Ai, gritou Eu tô sem cura O druid ele tem uma cura Que ele coloca no chão Que ela maximiza os hots dele, né? Que eu rio overtime E aí... Nossa, meu cachorro sempre começa a latir Quando eu começo a gravar o vídeo E acaba que fica mais tranquilo Só que como estamos aqui no hardy mode Estamos upando do zero A gente tem que pegar todas as habilidades Level by level Vai ser legal Porque a gente vai poder upar junto em live, né? E como eu vou estar de druida O druida ele... Por eu poder jogar de tanque e de healer A gente vai poder joinar um pouco mais rápido Então... É bem tranquilo Bem tranquilinho A galera que tá começando nu agora Druida é uma excelente classe pra começar, velhos E o druida Ele sempre tá forte, né? Se uma spec dele não tá forte Pode ter certeza que tem outra Que vai estar Tanto na... No BFA Quanto o Shadowlands Que tá chegando agora, hein? Jogar de... Jogar de healer druida É sempre uma delícia É sempre uma classe que é muito tranquila A gente pode se transformar Temos a habilidade de Correr mais rápido E fazer um tanto de coisa E... É isso E aí fica o desafio pra nós, né? Porque a gente... Eu lembro que o xamã Eu tava bem empenhado em upar ele Eu consegui upar ele Em cerca de... Três dias Três dias, caras E... Se o pré-patch não sair Nessa terça-feira Vulgo amanhã Não sei o que que o cara tá Tá fazendo todo esse pull aqui É complicado Quando você acha um tanque Que nunca fez, cara Essa dungeon Ela já é por si só Um pouquinho mais demorada Show me the way Tipo, o cara fala Show me the way Mas o problema é que ele Tá só puxando, né? Cara, falei pra ele me seguir aqui atrás Tá vendo? É muita gente nova Chegando no, cara Muita gente nova É... É muito difícil você achar um... Um tanque Que não fez isso aqui E aparentemente Os outros DPS também Tão mais perdidos Que... Que segue Teroteio Vou dar um jump aqui Vamos matar essa tartaruga ninja aqui Consegui marcar o alvo Matar essa porra Vai tanque Ataca a tartaruga também Tanque Meu Deus Vou ajudar Vou ajudar fazendo pull Vou ter que ser pau pra toda obra Aqui nessa partida E o Druida, mano Ele é um boneco Que tem várias afinidades A gente tem... Deixa eu mostrar... Eu não consigo mostrar os talentos agora Mas se eu mostrar pra vocês os talentos Vocês vão ver que eu consigo Jogar de healer Com afinidade de tanque Eu consigo jogar de healer Com afinidade de DPS Então dependendo da situação Eu posso utilizar habilidades De outras specs Pra poder... Meio que me... Tirar umas vantagenzinhas, né? Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui, ó Afinidade guardião Afinidade feral Afinidade equilíbrio Então cada afinidade Me dá um conjunto de novas habilidades Isso é muito massa E aí... Cara E eu não sei Vocês... A maioria de vocês deve... Deve ter passado pelo Legion, né? Ou talvez não Não sei O Legion foi uma expansão Que ele tinha a torre dos magos E na torre dos magos A gente conseguiu umas aparências Muito bonitas Lá tinha a aparência do Druida guardião Druida guardião Pra mim É a melhor aparência da torre dos magos Pra... Pra sempre Desse jogo assim E tipo Não só da torre dos magos Como das aparências mais bonitas, né? Que é um Druida que fica nas duas patas assim E é bem bacana Ih, ó a Greg Tá aqui do céu E aí o que acontece? Não dá pra pegar mais essa aparência Só que a de feral Também é uma aparência muito bonita E a de feral Eu consegui Eu consegui pegar duas cores dela Manos Vou te falar Talvez Mas só talvez Se a galera... Ai, morreu Uh Tem que dar um burst de cura nele ali Que tem hora que dá um medinho Mas só que talvez A gente possa jogar de feral Na próxima expansão, mano E é uma escolha Que ninguém suspeitava Aqui no canal Né? Que eu... Ah, o Huli Tá jogando de Warrior O Huli Tá jogando de DK Mas de feral E o feral do Trolls Andalari Se falar pra mim Que não é bonito Meu parceiro Nossa senhora Se eu falar pra mim Que o feral do Trolls Andalari É feio Eu acho que o do Trolls Andalari É uma das specs mais bonitas Porque... Das specs não Das aparência, né? Porque a aparência de viagem É meio bosta É um dinossaurinho A aparência de tanque É uma tartaruga E a única pessoa Que eu conheci Na vida Que gostava da aparência De tartaruga Do Trolls Andalari É o Brino Depois nunca mais Vi ninguém na vida falando Ó, tá vendo? Essa aparência aqui, ó Ah, não é bonita, mano Desculpa Desculpa quem gosta Mas é uma aparência que... Sei lá Da aflição Se fosse... Se eu tivesse o tanque Da Torre dos Magos Provavelmente eu estaria Tancando essa DG Nesse exato momento Mas como eu não estou Depois eu vou lá No NPC Comprar a aparência Da... Da árvore também Porque curar Com o druida de árvorezinha É muito show A gente tem as raciais Do Trolls Andalari também Que ajudam muito Por exemplo A racial do healer Que eu gosto de utilizar É essa aqui, né? O loa que eu pego É esse loa Que dá a regenerada aqui Ele... Tipo Se eu tiver tomando... Todo mundo tiver tomando dano E eu castar minhas curas Em outras pessoas Eu posso utilizar Essa terceira habilidade aqui, ó E ela vai meio que Castando em mim Uma habilidade que vai encher Toda a minha vida Então se eu deixar Todo mundo curado E eu tiver com um pouquinho De vida Principalmente em myth Que eu posso utilizar Essa habilidade aqui Que vai poder me ajudar muito E é muito show O druida também É um boneco Que você pode Bater muito Enquanto a galera Tá recebendo seus Hotes Suas curas por segundo Você pode ficar atacando E vamos lá Que eu sou O líder Eu não tô pegando As... As florzinhas, cara Eu sou o único da PT Que não tá pegando as florzinhas Mas lá pra frente Não tem importância A gente consegue pegar Aqui tem uma Tem que faz o pull aí Vou pegar uma aqui Importante Sempre que você for fazer Dungeons Façam as missões Missõezinhas São legais Missõezinhas Pra galera que tá chegando aí Pra galera que tá chegando No WoW E... Às vezes tá jogando Com um amigo que tá level Mais alto E esse cara Ih... Ai, abaixei primeiro Ah, droga Ele pegou primeiro E às vezes não sabe dessa Mas provavelmente Seu amigo vai saber Provavelmente seu amigo Já vai tá ligado aí Vamos colocar recomposição Nos caras aqui Colocar essa aqui também Vamos dar essa aqui Beleza Druida é uma classe Delícia Mano Se você quer começar A jogar de healer Tipo As classes que eu mais indico Vocês que são bem intuitivas É o druida E o xamã O xamã basicamente É um skill de cura No cara É um skill de cura E ele acabou O druida É você colocar as hotzinho E você tem uma skill Pra ficar castando E aí o bicho Deu um dano violento Na ele Caralho O bicho virou em mim Calma aí bicho Nossa senhora Eu acho que eu vou lhe ver Ninguém dá interrupt Ó No low level Você já pode começar A dar interrupt Cara Dar interrupt É um bagulho legal E eu tô pensando É Eu não sei se eu vou conseguir Bater o meu record De três dias né Mas Opar esse boneco aqui Pro level 120 Pelo menos uma semana Não sei se vai ser possível Não sei Temos que aproveitar O bônus de XP E aproveitando que eu sou druida Eu posso entrar Em qualquer role do jogo né Eu posso Ah tô com vontade De tancar uma dungeon Eu vou só mudar A forma aqui E vou lá tancar No late game É um pouco mais difícil Fazer isso Porque a gente tem Os status né Por exemplo Na hora de fazer Mítica Se eu tiver jogando De healer E quiser jogar De tanque É um pouco mais complicado Porque Eu não consigo Mudar E ter o mesmo Aproveitamento Por conta dos status Do meu set Os status Os status Que vão estar definidos Como agilidade Ou como intelecto Ou como Sabe Essas coisinhas E Muitas vezes a gente consegue né Porque os status mudam juntos Mas tem algumas coisas específicas Tipo Ah Dá bônus de crítico As vezes sua build Não é de crítico E você Mas eu acho que druida É aceleração e crítico Se eu não me engano Me corrija se eu estiver errado Mas eu acho que o druida Late game É aceleração e crítico Tanto que ele tem E versa né Versa aumenta a cura No total O montante de cura Que a gente tem O crítico é pra dar Aquelas curas altas E aceleração Ela aumenta a velocidade Com que os Os hotzinho Cura o cara Então a aceleração Pra ele é muito da hora É muito bacana Então a gente tem que crescer Focando nisso Porque infelizmente O UOL no BFA Ele tem um RNG muito alto Né No Shadowlands Eles estão querendo Dar uma corrigida nisso Porque a gente Acabou Toda expansão Basicamente A gente acabou Dependendo de Dependendo da sorte Pra poder montar Nossos equipamentos Aí chegou no 8.3 Os caras começaram A vender umas corrupções E vender uns Trates de Azerita lá Que fazia com que A gente pudesse Meio que Ir pro caminho certo Com o nosso personagem Né Então Ele tentou dar uma corrigida Mas acredito eu Que foi muito tarde E no 8 No Eu acho que O 8.3 foi o último Né No patch 8.3 Acabou ficando bem chato Porque a gente teve que Farmar muitas corrupções Farmar habilidades Farmar resistência de capa Pra poder botar Corrupção Pra poder ficar mais forte Isso aí acabou Prejudicando um pouco Nosso desenvolvimento No game Espero que no Shadowlands Seja um pouco mais Disfarçado isso A gente tem aqui Que Mostrar Tipo Ser mais as nossas habilidades E não corrupções Ou coisa do gênero Que faça a gente ser bom Ou não com o boneco Mas manos Eu tava testando também No PVP Hoje eu entrei com o meu DK no PVP Pra ver como é que tava A coisa lá E mano Eu achei um pouco Desbalanceado Viu Não sei É um pouco chato Falar pra vocês Num vídeo de iniciante Mas só pra galera Que já tá Da mais antiga aí Que já joga E quer saber um pouco De Shadowlands As habilidades dos Pacos Na arena Cara Eu não sei Como é que a Blizzard Vai fazer pra balancear Isso não Porque Falar pra você Aquela habilidade Do guerreiro lá Que fixa o cara No chão Achei um pouco Roubadinha A habilidade De Maldraxxus Do DK Blood Roubada Então são coisas Que a gente vai ter Que ficar atento E vamos ter que ver Qual que é o melhor Pro druida Mais especificamente Porque a gente Tá jogando de druida Agora Pra gente ver A habilidade do Shadowlands Que vai ser mais da hora Da gente utilizar Mas a gente já vai estudando isso Acredito eu Que a gente pegando o level 120 A gente já vai fazer Já vai estar muito próximo Do prepet Se é que já não vai ter lançado E qualquer coisa Se eu não conseguir Botar esse druida Aqui no 120 Antes da próxima expansão Vai ser da hora Que a gente vai poder Upar ele Juntamente com o Hunter No novo sistema Vai ter um sistema novo Não sei se vocês sabem Tem vídeo aqui no canal Falando De como que vai ser É o vídeo do Warlock Se vocês procurarem Novo level Novo Novo leveling Vai ter um Warlock Na capa E vocês vão ver Como é que faz Como é que vai ser O novo sistema de Up E aí pra quem Tá querendo saber A gente já vai poder Fazer um teste também Test drive Bom O tanque tá me seguindo Isso é um bom sinal Sim É um bom sinal Então A gente já vai passar Pelo meio aqui A gente vai vir matar Esse cara Dar a volta aqui por cima Sair aqui Cara Essa dungeon aqui É uma firula E nossa senhora Vem Sobe Correto Fazer o pull aqui Não façam isso Tá rapaziada Vocês que tão começando Aí Manos É o Interessante É o tanque Sempre ir na frente Porque você acaba Fazendo ele ficar Um pouco perdido Quando você faz Esse tipo de coisa Mas O problema é que O tanque não sabe O que ele tá fazendo Então como ele não sabe O que ele tá fazendo Ele já pediu uma ajuda E aí a gente tá vindo com ele Tipo Eu tô fazendo o caminho Na frente aqui Porque eu já sei muito Como é que é essa dungeon Já fiz Um milhão de vezes E eu odeio ela Ó Tomei um Tomei um slowzinho Peguei uma orquideazinha Tô fazendo a missão também Ele tá meio perdido Olhando pra mim Porque Eu tô fazendo a missão De catar as plantas E ele acha que eu tô Fazendo o caminho errado A galera que tá assistindo Isso aqui das antigas Tá falando Caralho Como você se rebaixou A fazer essa dungeon Mais uma vez Mas no WoW A gente tá sempre O pano personagem Você que tá chegando agora E acha assim Caralho mano Tô começando a jogar agora O joguinho E escolhi minha classe E essa classe Eu vou jogar com ela Pro resto da vida Vai ser meu main Vai ser meu amor E eu não sei Como é que eu vou fazer Sem ela Mano Não é assim que funciona O WoW Toda hora você tá querendo Jogar com outra coisa A galera das antigas Já sabe Que você cria um personagem Mas você já tá olhando O rabo de zói Pra poder jogar com outros Não tem como O WoW É isso O WoW é mudar de classe Toda hora Só que um conselho Que eu dou pra vocês Que tão começando agora Principalmente É um conselho Que serve pra mim também Porque eu não fiz isso Em nenhuma expansão Geralmente pra trazer Conteúdo pra vocês Eu costumo fazer Vários personagens Várias classes Começar a jogar com vários bonecos E isso não é legal Porque isso atrasa Isso te deixa um pouco Atrasado no game E aí Mano Complica Deixa eu terminar Deixa eu terminar Deixa eu terminar Ah ele foi na última Não Boa Aí terminou a missão Cuxa o boss aqui Meu parceiro Estou fora de alcance Pode bater aqui no boss Se quiser tá Eu ataquei primeiro Porque eu sou o healer Então eu sei que se eu tomar Um dano muito alto aqui Eu vou Eu vou me segurar O healer tem essas vantagens Mano O healer Ele sabe quando E onde atacar O que ele pode fazer O que ele não pode Porque teoricamente É ele que vai segurar Todo o O poder Dos inimigos É isso Basicamente Mas Mas tudo funciona No conjunto Não vai achando que Porque você tá de healer Você pode fazer qualquer coisa No jogo não tá Fica ligeiro Porque muitas vezes O conjunto É que faz a obra Ficar perfeita Se você tiver um tanque Que tá jogando maneiro Mano É que É que aqui no low level Aqui nessas dungeons De começo É muito difícil De perceber isso Mas quando você Começa a fazer míticas Que são dungeons Do late game Com níveis mais altos Explicando que é mítica Pra galera que tá chegando Agora nesse vídeo E não tá entendendo nada Quando você começa A chegar nessas dungeons Você entende que Uma pessoa Uma andorinha só Não vai fazer verão Você vai precisar muito Da ajuda dos seus companheiros Principalmente se você tiver amigos Pra poder jogar discord Que é um benefício do low Você sempre tá em par E essas coisas E você tendo amigos Também que te puxam pra frente Amigos sempre que te incentivam E fazem você querer crescer No jogo É uma coisa que Que é muito bacana Fique perto dessas pessoas Não fica perto de galera Que a pessoa começa a jogar com você Quer te ajudar E aí no outro dia A pessoa tá full level E não quer mais fazer nada contigo Porque você tá low Isso é foda Tem que jogar com a rapaziada aí Que tá sempre procurando evoluir A galera que tenta Te puxar pra frente Quer te fazer pegar montaria Quer te fazer pegar as coisas no jogo Quer te fazer De uma certa maneira Não desanimar né Porque muitas vezes a gente vai jogando E do nada a gente vê uma pessoa Tipo vê que as pessoas estão evoluindo Vê que a pessoa tá jogando bastante E a gente não consegue sair do lugar Isso acontece porque muitas vezes A gente deixa de prestar atenção Em pequenas coisas Porque o basicamente Não é prestar atenção Em Ah meu Deus Peguei level máximo Agora é só subir item level Não Você precisa prestar atenção Em status de personagem Você precisa prestar atenção Em bônus de itens Você precisa ver qual que é o seu item O melhor item pra sua classe É É uma coisa chata de falar pra vocês agora Mas É um É uma coisa que Quanto mais cedo vocês querem saber do melhor Porque o Não é só chegar a level máximo E Ah vou fazer conteúdo late game Não Você precisa prestar atenção Em coisas Mínimas velho Por exemplo Um acerto crítico Uma certa porcentagem de acerto crítico Vai fazer com que o seu boneco Fique mais forte Que o que de outra pessoa Então É Basicamente Já tenho isso em mente É uma coisa que É bem bacana Se você já Já começar a evoluir no game Com isso na cabeça Cara Você já tá na frente de muita gente Que tá começando E tá falando Ah vou solpar meu boneco Foda-se Né Começa a entender As roles Entender suas funções Entender o que você pode fazer Ou não pode Por exemplo Eu tô jogando de healer O ideal É eu focar Na vida do tanque Né Os DPS Se tiver perdendo Por exemplo Num pool desse aqui Esse DPS Que são esses três caras aqui Né Que tem um símbolo de DPS Tiver perdendo vida Ou o tanque não tá fazendo a função dele Que é manter os caras a grado Ou Os DPS Tão pisando em fogo Ou tão fazendo alguma coisa Que não tem nada a ver Né E tão tomando dano Então é o seu trabalho É o seu trabalho como healer Falar pros caras Não tomem esse dano Porque mano Vocês tão fazendo o healer Gastar Gastar mana E mana Pra healer É um recurso Muito valioso Quando o cara toma um dano É Você tem que virar pra ele E falar Meu amigo Você tá tocando terror aí Na Babilônia Porque Não é assim que se joga Né Você tem que Você tem que fazer os caras Ir pro rumo certo Agora como o tanque O tanque pode reclamar Quando o cara estiver puxando Por exemplo O tanque é o cara responsável Pra chegar aqui E ele vai agrar Ele é o primeiro Que vai atacar aqui Se eu chegar e atacar primeiro Tô errado Igual eu fiz lá atrás Mas como ele não sabia o caminho Eu queria mostrar pra ele A gente já vai Meio que dar um predict Porque o druid é um healer Que dá predicts de cura Porque a cura dele é por segundo Então você tem que chegar E o tanque já tem que estar Com as paradinhas Em cima dele Pra ele poder ir se mantendo na luta E você Eu sei que não é muito O seu trabalho Seu trabalho é mais curar Mas vocês vão ver Que no final do jogo No late game O healer também bate O healer também é responsável Por tacar umas skills de dano Nos bonecos Porque isso aqui Ajuda na velocidade Com que a gente faz as dungeons E E eu queria falar pra vocês Manos Que o WoW É um jogo muito gostosinho Vocês que estão chegando agora Aqui que estão meio de paraquedas Mudança de expansão É uma É uma hora muito boa De se começar Porque tá todo mundo Aprendendo coisas novas Você que tá começando Um personagem do zero agora E tá falando Meu amigo É Vou chegar muito perdido Não O WoW É um jogo que é muito Muito Sabe Tipo ele pega na sua mãozinha Literalmente E ele vai te fazer upar Você tendo na cabeça Que você vai upar De três maneiras possíveis Você vai upar fazendo dungeon Que é isso aqui que eu tô fazendo Que relativamente É o conteúdo mais fácil Principalmente se você estiver Jogando de tanque Ou healer Você vai upar Fazendo BGs Que é o Battlegrounds Você apertando a tecla I Aqui você pode escolher Se você quer joinar masmorras Escolher sua função E joinar Ou se você quer fazer pvp Clicando aqui E Que mais E a última maneira Você pode upar Fazendo quest em mapa Essa maneira Ela é muito boa Mas ela é uma maneira boa De você fazer Enquanto você fica na fila Esperando pra joinar Uma dungeon Ou um campo de batalha Porque assim Você tá de DPS DPS geralmente São as roles que mais tem no jogo E como existe aquela lei Da oferta e demanda Por já ter mais Então demora um pouco mais Pra vocês de olharem E isso só piora De acordo com o que você vai Passando o nível Então uma maneira De complementar esse up É fazendo quest nos mapas Mas você tem que ficar ligado Porque quando você tá fazendo Quest em mapa É Às vezes você tá level 40 E tá num mapa de level 20 Então fiquem ligados Qual level do mapa Que vocês estão fazendo Não precisa fazer Todas as quests do mapa Pra você poder evoluir E Assim que você pegou Um certo nível Dá uma olhada Ah posso ir pra outro mapa Já vai mano Porque aí Você aumenta O bônus de XP Que você tá ganhando Por missão Isso aí vai fazer Consequentemente Que você up Mais rápido Outra coisa Que eu posso falar Pra vocês Esse vídeo Tá um vídeo Bem interessante Pra iniciantes Né mano Tô jogando de healer Aqui Tô conseguindo dar Algumas dicas Bem bacanas Pra vocês E Eu acho que vai ser bacana A gente fazer Uma série agora Do level baixo E o pan do personagem Porque muita gente chegando Muita gente começando Agora no jogo Meio perdida Pessoal chegando De paraquedas Eu vou até colocar No título desse jogo Que é Guia pra iniciante Explicando sobre o game Ah eu achando Que eu sou DPS Tentando Dar interrupt No bicho E essa dungeon Cara Pelo amor de Deus É infinita É uma das que eu menos gosto de fazer Geralmente não é tão torturante Assim não Sabe galera Geralmente a gente consegue Fazer uma dungeon Em 20 minutos No máximo Ali uma meia horinha A gente já tá indo pra 25 minutos Nessa aqui E eu acredito Que vai ficar Acho que a gente vai terminar Até meia hora É que depois tem uma parte Muito chata Que a gente vai ter que teleportar Pra fora da dungeon E teleportar Pra dentro da dungeon De novo Não é chato né Mas é uma coisa Que esse tanque Provavelmente Por ele tá aqui a primeira vez Ele não vai ter essa noção Aí eu já vou mandar No chat aqui Pra poder ajudar ele Uma coisa que O WoW deveria ter Que o Final Fantasy tem Eu não sei se vai ser implementado Eu ouvi boatos Que seria Mas é uma roleta De mentor Por exemplo Eu já fiz essa dungeon né É como se fosse Essa aqui ó Essa bandeirinha aqui Só que ela devia aparecer No meu nome Que eu manjo Que eu sei fazer essa dungeon Então eu teria um pouco Mais de respeito Na hora que eu desse Algum comando Que eu falasse alguma coisa Né No Final Fantasy Existe uma roleta Que chama roleta mentor E aí o cara entra Justamente pra poder ensinar A galera que é o iniciante Seria bacana Cara Eu acho que o WoW O WoW tá trazendo Bastante elemento De Final Fantasy Eu acho que Que nessa nova expansão aí Pode ser que surpreenda Gente Algumas coisas bacanas Que eles tão trazendo Cara Torço muito Torço muito O que eu falei pra vocês Ó O tanque tá com os bagulhinhos De cura Acabou agora Eu vou colocar nele de novo Vou colocar mais um E já volto a dar um daninho No boss aqui Pra poder ajudar Tá tranquilo Ninguém mais tá tomando dano Eu tenho uma cura Que vai Por exemplo Essa cura aqui Eu sei que vai encher Muito a vida dele Eu posso deixar ele Tomar um pouquinho Mais de dano Aí agora ele tomou dano Eu venho aqui E uso a cura Vocês viram o tanto Que encheu na vida Tranquilo mano O DPS perdeu vida Druida Tá de druida Coloca sempre uma bençãozinha Nele ali Uma benção Coloca um hotzinho E dá Ah dropamos uma capa Pra mim capa não é interessante Porque eu tô utilizando Itens de herança Itens de herança No BFA Eles aumentam a porcentagem De XP Que você ganha Dos mobs E das missões Que vocês concluem Por exemplo Esse item aqui Aumenta Experiência obtida Aumentada em 10% Experiência obtida Aumentada em 10% Esse aqui Em 10% A capa Cadê 10% Caralho Tô botando alguma coisa aqui Mano Por que eu não fiz a capa Eu tô Shift P Herança A capa dá 5% Eu não tô utilizando Cara Tô trolando Isso aqui Vocês tem que comprar No NPC Tem vídeo de herança Aqui no canal É só vocês procurarem Digitar 7 de herança Hooligans Essa é a parte Que a gente teleportava Pra fora da dungeon E voltava Mas a galera Veio por aqui Então é tranquilo E agora a gente vai Seguir o Taurin E o Taurin Vai lá no último boss Demora um pouquinho Porque a gente tem que matar Alguns bosses É tipo aquelas missões De escolta Mas vamos fazer ela Porque é de boa E é o final da dungeon Tem uma coisa em mente Importantíssimo Pra eu A gente Tá fazendo uma dungeon Grande assim Já vamos entregar as missões Missões como eu disse Pra vocês É uma fonte de XP Muito alta 10k de XP Só fazendo essas missões Aqui Eu entrei level 20 Eu já tô level 21 e meio Já upamos um nível e meio Só fazendo missão E fazendo a dungeon Deixa eu falar com o Taurin Aqui E aí a gente vai agora Escoltar ele até o último boss Só bora Mandei um cam Pra ele vir junto comigo E... Mas tenha em mente Que quando vocês Estiverem fazendo dungeon Galera A dungeon no final dela Dá um bônus de XP Muito grande Então lógico Se você joinar aleatória Nunca join específica Porque específica Não vai dar esse bônus aqui Se você joinar aleatória Você vai Ter esse bônus no final E você vai ver Que é muito XP Cara Muito XP Agora pode parecer Que não é tanto Mas vocês vão ver Que uma dungeon Upar 3 níveis É coisa O Tank não pegou o Taunt O Taunt Que eu falo É o Tank pegar o agro Dos bichos O agro que eu falo É o Tank chamar a atenção Dos bichos Então São alguns termos Que a gente usa no WoW Aqui pra poder Pra poder identificar Ah Dá Taunt Você fala pro Tank Ah dá Taunt Taunt no boss É pro Tank chamar a atenção Do boss Porque o boss Ta batendo em alguém Que não é pra bater Se o bicho Se qualquer bicho Ta batendo em DPS Ou Healer O Tank ta errado Se DPS ta batendo Antes do Tank O DPS ta errado Se o Healer Ta batendo E não ta curando Ou ta agrando Ele ta errado Então existem alguns fatores Em dungeon Lógico Em PVP é diferente Né galera Em PVP O Healer Ele vai se preocupar Em dar dano Ele vai se preocupar Em dar disable Nos bichos Caralho Quem que é esse cara aqui O que que ele ta fazendo Lá em cima Mano Meu Deus O Tank ta full Disney Nossa Eu acho que Acho que aqui Foi um wipezinho Vou tentar me curar Curar o nosso amigo Meu poder do druida Caralho O Tank ta na Disney Eu posso Eu posso ficar de boa Porque se eu perder vida Pra esse bicho Se eu tankar Eu posso usar Eu vou usar até Minha skill Do Zandalari Que é o tanto que usa Ah ele interrompeu Meu cast Safado Um jogador saiu do grupo Deseja achar outro Outro jogador Ta vendo Essa dungeon Acontece isso Cara Quem que saiu Foi o Tank Eu acho que foi o Tank Vou dar até um reload Barra reload Pra quem não sabe Você recarrega a interface Você meio que sai E volta do jogo Rapidinho Você pode usar isso Quando você tiver bugado Ah o Tank O Tank Deu rejiquite mano Putz Que BO Isso que ele fez É totalmente Totalmente Burrice Porque basicamente Ele veio Ele passou por toda a dungeon Ele conheceu o caminho Chegou no final Ele desesperou E quitou E aí ele vai perder Aquele bônus final Que eu falei pra vocês Que é o que daria Acho que dá mais um nível Praticamente 44 É 26k Ele vai pelo menos Terminar esse nível Nosso aqui Cara Pelo menos Esse nível vai terminar E esse boss aqui Ele é de boinha Não tem muito estresse não O Taurian vai chegar aqui Vai fazer uma graça Falar com o boneco E olha mano A aparência de feral Do druida Do Coisa bonita Mano Bonita pra caramba mesmo O que vocês acham Será que a gente joga de feral Na próxima expansão Vocês acham que Vale a pena E mano Eu queria falar pra vocês Aproveitando que Esse final de vídeo Se vocês querem Que eu traga mais vídeo De druida Se vocês querem Que eu tente explicar Essas coisas Que acontecem no WoW Porque WoW Basicamente é dungeon É você entrar E sair matando o boss E Foda-se Tá ligado Ah batei boss Chegou no final Pegou o bônus de XP E é isso que a maioria Das pessoas fazem Mas existem algumas coisinhas Que são como se fosse Regra de negócio Que fosse Ó ninguém quer atacar Eu vou atacar Não quero nem saber É como se fosse Boas condutas Que players de WoW Geralmente fazem Pra poder Ter um bom relacionamento Então a gente pode ir fazendo dungeons Fazendo PVP E eu vou dando essas calls Pra vocês Que estão começando agora A galera que tá Que tá mais Mais antiga no game Que já tá cansado De saber isso Já do avesso Me desculpa Mas como a gente tá No final de expansão Manos Eu juro pra vocês Eu entrei pra gravar Hoje Eu cheguei da academia Era 8 horas da manhã Já são 9 e 15 E eu fiquei muito tempo Tentando gravar Gravar Shadowlands E as coisas E tá meio difícil Porque parece que o que a gente Quer gravar Tá sempre ocupado Por exemplo Hoje eu ia gravar uma Torgast E a Blizzard Tava em manutenção Com a Torgast Ou seja Tão balanceando Alguma coisa pra nós lá Eu ia gravar Uma dungeon Mas as minhas dungeons Tão bloqueadas no DK Eu falei Ah velho Então Vou criar um novo personagem Aqui Vou criar um Druida Porque meu Druida Eu tenho um Druida Vocês quiserem ver vídeo de Druida No level 120 Tem aqui no canal também Podem ficar despreocupados Mas ele tá na aliança Então vamos ter um aqui Na horda também Pra gente poder Curar os amiguinhos E Druida Healer é uma spec Que eu gosto muito de jogar Como eu tô mostrando pra vocês É simples É fácil É prático É bacanudo Mas pode ser que a gente Mude no final das contas Pra um Feral Pra tank Eu acho difícil Pra tank Como eu falei pra vocês Eu não tenho a aparência Mais legal Então Whatever Como a gente tá Numa DG low level Mano Vocês viram que O tank Ele não é tão Indispensável assim A gente consegue Sobreviver sem ele Vou Porque tipo A minha cura é muito alta Pro nível da dungeon Vou bater ali Pra soltar o cara Minha cura é bem alta Pro nível da dungeon Então tá vendo Eu tô tankando Praticamente Se eu quiser Até abusar E virar o Druida Aqui O tank Eu posso Mas aí eu teria que Tá com Destroçar aqui Tem uma outra skill Aqui que é na forma de tank Um rosnar Pra dar um provocation Aumentou muito Minha armadura Vou até fazer isso Pra vocês verem Cadê? Virou ursão aí Destroçar Fogo solar Eu acho que eu posso Utilizar essas skill Enquanto eu tô na forma Não posso Mentira É o fogo É, não pode mais? Ou é só Quando tiver com afinidade Vamos usar a habilidade 3 Aqui Dos andalários Nossa Quando eu tô mudando Ela cancela Que tristeza Tá bom Vou dar uns Destroçar nele aqui Já era Dar um provocation Tá vendo o bônus Que eu falei pra vocês? Muito grande Dropamos um track Essa aqui eu posso equipar Que não vai equipar Em cima de nada De herança meu Abra sempre A bagzinha sua Da DG Que vai vir alguma coisa boa Um anelzinho Eu tava sem anel nenhum Tô tranquilo Tô beautiful Aí Depois que você chegou Isso aqui Se você já entregou Suas missões Você nem precisa Ver mais a história É só Clicar com o botão direito E sair do grupo de instância Saindo do grupo de instância O que você faz? Você vai fazer Quest em mapa E aí você vai fazer Exatamente isso Que eu vou fazer aqui agora Tô jogando de healer Certo? A forma de viagem Do Trolls Andalara Que eu fiquei de mostrar pra vocês Tô jogando de healer? Pá Vou joinar Masmorra Clássica aleatória Vou ganhar 26k de coisa Vocês viram que eu fui pra level 23 Peguei 3 níveis numa dungeon Pra quem tá usando set de herança E pra quem tá fazendo DG É... Normalmente é isso que você pega mesmo Tá? Quem tá sem set de herança Tá começando agora Provavelmente vocês vão pegar Um level Um level e meio No máximo Então Se vocês tiverem um amigo Que tenha grana Pra ajudar vocês a comprar o set de herança É muito importante É... Aí depois que vocês saíram Vocês vão vir aqui Vão joinar de novo Vocês podem joinar um campo de batalha também Uma BGzinha Que tá... Aliás, tá demorando bastante pra joinar Mesmo de healer Eu tava joinado aqui Ó Tô tempo na fila 48 minutos É porque a gente tava na dungeon Durante a dungeon O tempo só conta Mas ele não... Estranha eu ter saído da dungeon E não ter joinado Porque já era pra ter joinado E aí Vocês vão fazer quest em mapa Manso Abre o aperta M Vai olhando aí Ó Você pode ver Ali em cima Ó Sertões setentrionais O nome do mapa Ele é do level 10 Ao level 60 Você vai ter missões ali Pra poder fazer do level 10 A 60 Mas talvez não seja o mais indicado Pra você Talvez você Você vai do level 10 Aí chegou mais ou menos Do level 20 Você vem pra esse mapa No level 25 Ó Level 25 Mudei de mapa Aí Aqui é level 1 Né Level 1 Se você vier pra cá Não vai ser tão vantajoso Aqui level... Ó Eu viria aqui Sertões Depois de Sertões Level 20 Eu já viria pra Cordilheira De Cordilheira Eu já desceria aqui Pra esse level 25 E aí do level 25 Já viria aqui Pra esse level 35 Que é Espântano E aí eu procuraria Outro lugar Depois level 35 Ó Conforme você vai se afastando Da cidade Você vai achando mapas Que são um pouco mais fortes Level 40 E aí você vai Mudando o mapa E Praticamente Fazendo dungeons Se você tiver de DPS Vai ser uma opção Muito boa pra você upar Galera Ficou um vídeo iniciante Galera que tá chegando no Oi Sejam bem-vindos O Oi é um jogo bem bacana Vocês vão aprender bem rápido Não fiquem com medo De experimentar coisas novas Se vocês não souberem Pergunte Igual o Tank Igual o Tank fez No começo desse vídeo Ele falou Cara eu não sei o caminho Posso seguir alguém Aí eu como já sabia Falei mano Eu sei Segue o Healer Porque eu já Fiz isso aqui Um milhão de vezes Parece que eu só caio nessa dungeon Mas Todavia Contudo Entretanto Obrigado por terem assistido o vídeo Considerem se inscrever no canal Se você não for inscrito Mano A gente vai cobrir o Shadowlands Vamos fazer tudo que for possível Vamos escolher um personagem Talvez seja até esse Druid aqui Vamos saber Só quando lançar a nova expansão E eu começar a fazer Mano Comecei a fazer Quando lançar o Pre-Pet Eu vou fazer O Pre-Pet com vários personagens Eu vou fazer com o meu TK Vou fazer com o meu Warrior Eu acho que dá tempo né Porque o jogo A expansão vai lançar só dia 26 de Outubro Então Se o Pre-Pet lança dia 26 desse mês Por exemplo Até dia 26 de Outubro A gente tem um mês Para poder farmar os Transmogs Que é o Transmog da É um Transmog que teve Teve uns tempos atrás já Eu esqueci De uma Contenda Ai cara Esqueci o nome da Contenda agora Mas é um Transmog que já tinha no jogo E a gente vai Basicamente pegar ele de novo E Aí eu vou fazer com todos os personagens E vocês Se quiserem acompanhar aqui Para ver como é que estão cada um deles Se vocês verem qual que é o mais divertido de jogar Vai ter conteúdo também Para todos nós Beleza? Obrigado mais uma vez por terem assistido E tamo junto galera Se quiser dar um like aí Tamo nóis Ajuda demais E eu agradeço vocês de coração Um beijo para todo mundo A gente se vê no próximo vídeo Se quiserem mais vídeos Dando dica então A gente cola aí Só dá calma a nós Que a gente grava Um abraço Um abraço E aí